Vendedor profissional é uma das palavras mais empolgantes no mundo das vendas. O que é uma pessoa que está operando num nível profissional em venda? É o cara que está se dedicando de uma forma diferente do resto das pessoas que atuam em venda. Na minha concepção, a área comercial está repleta de vendedores amadores, cercado de pessoas que não estão percebendo o quão importante é atuar em vendas com excelência. Eu não estou falando de resultado, eu não estou falando de bater meta, eu estou falando de pessoas que atuam em vendas e falam, estou aqui até conseguir alguma coisa melhor. Feito é melhor que perfeito, faz sentido dentro de um contexto. Porém, a partir do momento que você ganha base e entende como ser mais consultivo, como fazer perguntas, como usar estratégias de fechamento, você começa a entrar no escopo de um profissional de venda de alta performance. Um verdadeiro high level. Um profissional de vendas busca a excelência em todos os detalhes. Do momento que ele está prospectando, da forma como ele se conecta e passa confiança, ele não tem atento nenhum ao fechar uma venda. É tão natural assinar um novo contrato que se tornou algo comum dentro do dia dele. E ele abomina o oposto, o amadorismo. Quando você vê a ineficiência em um atendimento comercial, você fala, Amadorismo. Agora, onde existe amadorismo, existe oportunidade. Oportunidade, o profissional agarra. Seu foco não está apenas em fechar uma venda. Está no processo inteiro, início, meio e fim. Do primeiro contato, passando pela entrega e indo até o sucesso que o cliente conquista. Como se fosse uma grande orquestra, onde tudo precisa funcionar em harmonia. Tem o violino, tem a harpa e ele está atento a todos os detalhes. Porque se um detalhe estiver fora, perde toda a harmonia. Hoje, as pessoas entram em vendas, começam a atuar no comercial e parece que ser um vendedor profissional é uma opção. Ser excelente é uma opção. Bater meta é uma opção. Baboseira. Se você pisa em vendas com um mindset pensando, ok ser mediano, ok ter resultados medíocres, ok estar na média, ok ser um amador, você não consegue entregar. Você não consegue se importar. Aí você chega e diz, ah, mas eu sou um profissional iniciante, eu não tenho muita experiência, eu não consigo executar da melhor forma ainda. Está ok, mas para onde a sua caminhada está te levando? Para onde aponta a sua mentalidade? Você quer chegar a alta performance? Sua mente está na estagnação? Está no padrão? Está em cumprir a média? Ou ela está apontando para um futuro que aponta para alta performance? Onde todos os dias você está buscando estudar, aprender mais, se desenvolver e forjar a sua melhor versão? Quando você está com essa mentalidade, por mais que você ainda não se considere um vendedor, um profissional ou mercado, não te veja como um vendedor profissional, um especialista ou um grande vendedor, você sabe que você está caminhando na direção disso. Eu sei, dentro de mim, independente do que esteja acontecendo à minha volta, eu estou caminhando com a minha máxima performance. A busca para chegar no topo, a busca para a excelência. E quanto mais eficaz em vendas, quanto mais efetivo você se torna, quanto mais compromissado com o seu resultado, com a sua performance, mais você consegue expressar esse resultado para todos. E fica nítido para o mundo que você está em um outro patamar. Não adianta nada você ter um grande sonho, uma grande meta, um grande objetivo, se você não consegue expressar ela para quem está à sua volta. As pessoas olham e falam, olha essa abordagem, olha esse atendimento, olha o número que ele está fechando. Para chegar à alta performance, para ser um vendedor profissional, você precisa de uma incessante busca pelo aprendizado contínuo, pela constante evolução. Nesse ponto, entra o maior inimigo do vendedor de alta performance, que é a média. A gente aprende na escola que a gente precisa ficar na média para passar adiante, que você não precisa se esforçar muito. E tudo bem você estar na média, você ser ok. As pessoas à nossa volta não são sinceras o suficiente para nos dizer, melhora, você tem que melhorar, que não é ok ficar na média. E como a pessoa não teve uma base psicológica e emocional para aguentar, ela cai, ela fica frustrada, ela fica triste, ela culpa os outros por não ter resultado. Tudo isso engloba o contexto do vendedor amador. O que você precisa entender? Quem atua em vendas ou tem performance ou tem desculpas. Ele sabe que a meta é a base e não o teto. A magia acontece da meta para frente. É preciso entender que existe uma perspectiva diferente, que dá para vender muito mais, que dá para performar mais, que dá para ter uma vida melhor, uma vida repleta de abundância, quando você chega na alta performance. Quando você entende que a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vender, você entende que dá para ir muito mais longe e que, por consequência, você não consegue mais desver. Você consegue entender como o seu cliente se comporta e, por consequência, você passa a fazer cada vez mais e com menos esforço, atuando apenas de forma inteligente. O vendedor de alta performance sabe que o resultado vem pela ação, pela aquela ligação a mais que ele faz, pela aquela hora a mais que ele atende, pela concentração dele por estar presente e colocando significado. Pela ação, a gente vai ver quem gera resultado ou quem está apenas na teoria, que está apenas repetindo tudo aquilo que já foi dito. Como sair do vendedor amador e ir para o vendedor profissional? Primeiro de tudo, você tem que ter intenção. Tem que saber que você precisa querer de verdade isso. As pessoas não mudam porque você quer. As pessoas mudam porque elas querem. Para ser um vendedor profissional, você precisa estar em algo que você gosta, que você realmente quer. Se você não gosta de servir, de estar com pessoas, você não vai conseguir evoluir ao máximo potencial. Você não vai conseguir manter a consistência. Porque o vendedor profissional, ele é consistente. Ele não está no jogo de curto prazo. Ele está no jogo do longo prazo. Você busca vendedores que estão no jogo do longo prazo. Pessoas que estão realmente fazendo um trabalho excelente, com a mentalidade alinhada. Assim, você vai pegar referência. Porque a partir dessa referência, você passa a ter um novo padrão de normal. E assim, você vai se tornar outro. A busca do vendedor profissional é transformar o excelente em normal. É quando você chega em um novo patamar de vida, de resultado e de performance. Você se questiona se você quer ser um profissional ou um amador. E aí você escolhe se comprometer. Mas se comprometer de verdade. E esse é o melhor momento da história para você se tornar um vendedor profissional. Porque o mundo está repleto de amadores.